Salve, salve galera, chefe Danilo aqui na área para mais um episódio de Dying Light The Falling. Bom galera, estamos aqui no... qual episódio que nós tá? 16, 17, 15, 14, 13, por aí. Vai. Bom, a chave tava aqui, ó galera, eu não sabia onde tava, é isso aqui, ó. Pô, pegamos. Ó essa shotgun aqui, moleque. Calma aí, mano. Ah é, o Matheus tá aqui, tá gente, só pra lembrar. Vai, vamos Matheus. Ui, acho que eu tô aqui. Pô, mas você esqueceu de alguém, né? Ah, o Arthur também tá aqui, mas ele tá meio que caindo, então... Tanto faz. Ah, galera, vocês viram que no último episódio eu consegui o gancho, né? O Matheus não conseguiu. Matheus é tão merda, sim. Otário, tu é o... Otário, Otário. Ô Danilo, mas ainda você não pegou o gancho, só conseguiu. Ai eu ri aqui. É, mas eu não peguei o gancho porque não tem equipamentos para equipar o meu equipado. Então, o que que adianta? É, do que que adianta? Ah, vacilão. Ah, vacilão. Ah, pelo menos eu tenho. Cusão. Ah, vacilão. Sem palavrão. Não, sim, mas eu tô só voadora, moleque. Eu só tô falando caso você pense. Esteja pensando. Seu... Aqui, é por aqui que a gente sobe, tá, gente? Não sei se você sabe. Eu só tava tentando. Ah, tá. Aham, era mesmo. Você viu até aqui? Você não viu o que eu tô olhando? É isso? Porra! Danilo tá ruim na mira, hein? Peraí. Ah, vai tomar no cu. Ah, e você vem e acerta só um. Só mais uma arma. Maraca, mano. Não sei se você tá... Eita! Eita! Que essa disso? Eita, frio. Que que é um frio aqui? Não sei. Tá pegando fogo, bicho. O que que é que a gente vai ter que fazer aqui, hein? Eita, acabou a barra. Fudeu. Só mais meu crossbow. Já tem que entrar na energia. Deixa a gente ter o que? Nossa, acertou ainda. Calma aí. Boa! Eita! Calma aí, calma aí. Que queijo daqui, gente? Calma aí. Derrubei o gigante. Madeira! Opa, tá vindo outra árvore ali, ó. Se dá risada, né, Matheus? Aí, errei. Ô, Matheus, você tá jogando ou não? Não, não. Eu que tô parado. Ah, é o Arthur? É porque eu falo... Eu vou derrubar mais um, hein? Acho que as felestas tá acabando. Tem três só. Eita! Tá, porra! Ah, não. Quem explodiu eu, mano? Matheus. Madeira! Pronto, derrubei dois gigantes, seus bosta. Tá aí, eu tô caindo. É, viva aqui, suas moedas! Bom, galera, já vou deixando o like aí pra série continuar. Eu tô gostando muito de fazer essa série pra vocês, vocês não têm noção. Vocês estão deixando o like aí também, estão me ajudando pra caralho, tá ligado? Mas muito obrigado mesmo. Deixa o like aí, se inscreve no canal quem não for inscrito. Quem tá chegando agora, se inscreve aí, já deixa aquele like maroto pra ajudar nós. Demorou? Tem que achar a Substation Power, é aqui, com certeza. Porque tem zumbi que negócio aqui. É aqui, com certeza. Morre, morre. Ah, você agora, você vai aqui não? Ah, gente, aqui, ó, tem que atirar. Quem pegou o cartão tem que ativar aqui, hein? Aonde? Ah, mas eu tô pegando lixo, calma aí. Entendeu, galera? Já vai deixando o like, se inscreve no canal. Opa, eu esqueci de marcar o tempo do negócio, velho. É aqui, gente, tem um barulho aqui no cartão. Calma aí. Vamos matar esse zumbi aqui primeiro? Calma, vamos matar o zumbi aqui primeiro. Ah, não, tem um barulho aqui. Deixa eu comer aqui no cartão. Aí, abre. Eita, pô. Entra aqui, gente, eu não vou. Toma o zumbi merda. Tá, vai, vamos. Tem que ligar o transfer... Opa, tem uma caixa aqui. Pronto, curei você, o Matheus tá vindo aí. Não é isso, tá? Gente, quem tenta invadir minha casa, ganha isso. Na bunda. Eita, o cara morreu. Vou pôr uma treita aqui. O cara morreu. Quem morreu? Ai, que susto. Porra, velho. Agora qual desses daqui? Ajuda a abrir aqui, gente. Calma aí. Porra, o cara se suicidou. Não é esse, eu falei ajuda aqui, gente. Qual? Tem que abrir um bagulho. Ah, esse aqui, ó. Bora abrir. Galera, o Matheus saiu e já volto. Não sei o que aconteceu com o cara, não. É aqui, é o seu, Daniel. Eu já ativei. Lógico, já ativei. Ativado. Agora, o que que nós temos que fazer? Opa, kit mid. Lota o kit mid. Calma aí, deixa eu abrir essa van. Opa, 16 pontos. Opa, agora alguma coisa aqui na torre, aqui, hein, gente. Porra. Agora é ruim pra gente aqui na frente. Tá falando pra ativar o poder. Nossa, o zumbi não morre, não. Ativei. Não morre, não. Não morre, não. Ah, o Matheus voltou. Calma aí, eu tô tentando matar o zumbi aqui. Não morre, não. Quer ajuda? Quero. A senhora não tá quebrando, né, também, né? Leve, leve. Aqui, ó. Vou salvar o... Matei. Olha, ó. Vou curar o Matheus. É, podia curar eu, porque eu te curei aquela hora, né? Vai dar cedo. Ah, tem como eu te curar. Eita, moça, tá pegando... Ah, o que que tá acontecendo, meu? Uou! Tá explodindo. Olha lá! Eita! Porra, tá vindo subida. Eita, porra, corre, 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 moleque. Corre, corre. Parco, nega. Tem que subir lá no negócio, na torre, gente. Por que você não falou antes, cara? Tô tentando subir, mas o canelo sobe. Mas na onde que é que sobe, velho? Tem uma escada quebrada aqui. Vou usar meu gancho. Aqui, por dentro, por dentro, por dentro. Ai, gente, tá querendo subir aqui. Não vai dar, dog. Não vai dar. Ajuda a bater, ajuda a bater. Mas vai ter que bater. Eu não tô aqui em cima. Eu não sei. Eu não tô, eu tô aqui embaixo. Dog, tem um problema que tem ainda. Tchau, 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 tchau. Ah, obrigado. Aqui, dog, vira, vira. Aqui, ó, vira. É aqui, gente. Dentro da torre, seus merda. Tem um buraco. Eu já tô em cima. Ô, seus merda. Morri, morri. Morri. Eu não consigo. Eu morri. Porra, caralho. Um buraco dentro da rua. Ah, toma no cu. Tô falando pra vocês que eu tô sem vida e não consegui achar. Eu sei que é aí. Mas não dá pra entrar. Porra. Lá que dá. Ah, dá. Mas com tanto zumbi que tinha atrás de mim, vocês deixaram tudo pra trás de mim? Caralho. Desculpa aí, família, eu tenho xingado aqui. Vocês só jogam com o buco. Vem aqui o buraco aqui. Vem, 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 corre. Vem, família. Isso aqui? É. O perterrinho vai, vai e sobe. Daqui eles não conseguem passar. Sim, aquela hora que você foi, eu fiquei porque o zumbi me pegou. Ah, vocês já subiram, mano? Vocês nem esperaram. Aí, eu tô bem aqui. Não é da metade ainda. O meu carinha parece um macaco subindo. Vai. Bom, mas a torre tava pegando fogo. Por que que nós tá subindo nela, não é? Do viu? Gente, tem escada só pra avisar vocês, sabe? Ô, eu cheguei aqui no topo, e agora? Como você chegou no topo? Não, no topo... Ô, Arthur, o que você tá fazendo aí? Eu tô no meio da negócio, tô quase no topo lá, mas não tem mais... Mas não tem mais bagulho pra ir. Como que eu ia entrar aí, Daniel? Aí, eu entrei aí. Ai! Vocês não falaram que era pra entrar aqui? Não. Falaram sim. Aí, eu fico perdido toda vez, velho, em parkour. Eu não sei não, de jeito que... Eita, porra! Nossa, mano, que forte. Como que... Eu não, eu quero saber como que vocês chegaram aí. Eu não sei. Cadê a escada aqui do lado? É, mas como? Cadê a escada? Aqui embaixo, mano. Aqui embaixo, aqui embaixo. Ah, se eu for pra descer lá embaixo logo, morri. Ah, eu sou pra descer de novo! Ali, onde o Arthur tá lá? Cadê? Ah, me ensina. Ah, é ali, ó. Você me desculpa. E agora? Cadê o seu macaco? Vamos, vamos que vamos. Acabar essa missão aqui. Já vou acabar o vídeo. O vídeo vai ser rapidinho. Eu nem sei que tempo. Vai ser rápido. Ai, fodeu. E agora? Cadê o Matheus? Aqui, ó. O Matheus é macaco. Cadê o Matheus? E agora? Ah, tá, porra. Hum! Ô, gente! Mostra as coisas que eu não consigo, mano. E agora? Tá, agora eu não sei que vocês têm que nem... Não, meu, gente. Pera aí. Não, tem que subir lá em cima. Esse é o inglês que tá mandando lá. Mas aí agora, pô, aonde? Ah, eu acho que é aqui, ó. Será que ele segura aqui nesse ferro gordo? Aqui, ó. Esse aqui. Ó, ele sobe em poste. Ó, parece que é aí, ó. É, bem aí, você tá indo. Opa! Acho que eu achei. Não, ele escorrega. Parece que é aqui, ó. Meu Deus, o Matheus tá indo. Não, eu só sei fazer um tranquilo. Ó, vai pulando. Dog, vai dar ruim aí! Dog, se der ruim, dá ruim. Vai você! Ó, o tamanho da queda. Eu tenho um gancho, meu amigo. Pronto, eu subi. Nossa, eu quase caí. Ai, nossa, o peido. E agora? É pra onde? Ai, meu Deus doido. Matheus, como é que você vai pra ir? Como é que você foi pra ir? Aqui, ó. Vai dar ruim. Vai logo, meu Deus. Ai, eu falei! Ai, segurei na pontinha. Eu segurei na pontinha. E agora? Ah, é por aqui, por detrás. Nossa, mas ele também é cada giricada, né? Subir numa torre dessa no meio da foca de zumbi pra quê? Me fala. Mas eu já tá lá em cima. É pra ajudar lá. Não, é pra ajudar o bagulho lá. Tem que me ouvir! Ai, eu te pergunto. O que o zumbi tá fazendo numa torre de negócio? Ele era o trabalhador dele. O zumbi. Vai que não era. Vai que ele era só mais um trouxa. Igual você? Hum, não. Porra, não chegou no final da torre ainda, não? É muito alto, né? Fodei, é chato você ter ficado indo pra cima. Vocês nem tão pegando outro loot, né? Não, eu peguei. Só um. Só vi um. Peguei o meu metrador dele mesmo. Ah! Ah, fudeu! Eu tô aqui sem mais rir, ó. Agora eles são isso. Ah, mano, vai tomar no cu. Ah, não. Vocês têm que vir pra cá também. Tem que chegar todo mundo aí. Eu tomei no cu. Porque eu caí de novo. Desculpa do Matheus. Porra, mano. Eu tomei na queda. Ah, mas tem acordinha, gente. Pra nós ir. Nossa, aí tá com queda. Eu caí, eu caí. Você fica rindo, né? Ah, tá. Dá pra ganhar tudo aqui. Não tem mais. Pô, a gente precisa ser aqui. Mano. Eu vou fazer lá em cima. Ô, você tá ligado que o cara que trabalha nesses bagulho, eles ganham papacaralho, né? Nessa aqui não. Nessa aqui não é tão alta, mas tem umas que ganham pra caralho. Você tá doido só de subir a metade. Eu subiria de bolo numa torre dessa, né? Eu, caralho, eu não subo nem pagando. Dependendo da quantia. Pronto, eu já tô... Matheus, você tava indo no meu caminho, na minha frente, ele chegou por último. Matheus, você só tem que subir aqui pra trocar essas luzes aqui. Eu tô ligado. Você tem que subir umas duas vezes a cada cinco meses. Você ganha salário de oito mil dólares por mês. Não é mais. Não falaram que é mais. Ô, gente, porque vocês não estão aqui. Ô, mano, é impressão. Minha ou esse lago parece óleo? O que eu fiz? Ô, mano, o que que eu fiz? Ah, eu sou líder, é só chegar aqui, ó. Não, o Matheus chegou também. Ah, tá, desculpa. É só pra trocar essa bomba. Eu pulei pra trás. Ih, Matheus, ó lá o Jato. Ó. Explodiram Haran, o nome do título do vídeo. Eles já destruíam a cidade, mas destruíram. Quase que eles explodiram. Uhum, era, era isso. Eles explodiram e ainda chegou aqui pra tentar contactar com eles. O que vocês querem? Nós queremos oferecer uma chance de sair desse lugar. Oh, sim? E por que você faz isso? E não se acertar com a sua preciosa senhora? Ah, o de mulher da GR aí que falou com a gente lá, lembra? Isso é desgraçado que começou essa lenda. Nós precisamos fazer isso para trazer a pesquisa do Dr. Sarah com você. Nós vamos enviar um avião de segurança para o Dr. Sarah. Você vai enviar um avião de segurança para o Dr. Sarah. Você percebe que eu sabia o que estava no fogo. Eu sabia que você ia explodir o vírus. Ela falou que vai mandar um helicóptero para nós sair daqui. Calma, 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 calma. Vamos ouvir o cara falando. Calma. Eu sei que tem bagulho. Oh, ganhei o troféu. É aqui, é aqui. É, nós pode ver essa aí. Danilo, olha o que você pensa. Eu sei. Não pule o segureiro. Olha pra cima e aperta aí. Eu já estou descendo, fião. E quando você está aí atrás, oh. Só segura o papai. Não, que você aprenda. Oh, bora pular no rio? Bora pular no rio? Não, não. Vai pular no rio. Eu vou pular no rio. Eu vou pular no rio. Não, não. O meu cara foi sozinho. Não, o cara vai sozinho. O cara vai sozinha. Não, o cara vai sozinho. O personagem vai sozinho. Eu não apertei também, não. O meu jogador joga sozinho. Vai, vamos até esse bagulho aí. Daí nós já vamos terminar o vídeo por aqui, hein, galera. Porque eu não esqueci de marcar o tempo ali. Não sei se o vídeo já está grande. Não lembro. O cara joga sozinho, entendeu? Como que é que liga a lanterna? Não é aqui, não. Oi. Eu acho que é por aqui. Eu sou por aqui. Tem certeza? Eu acho que é por aqui. Por que eu estou indo à frente? Vai vocês. Não é? É aqui. Porque aqui é o final do mapa. Ah, não. Prego, bagulho. Tchau. Calma, não. Eu falei pra... Deixa eu ficar no meio. Opa, opa, opa. Olha os loot. O Arthur sempre deixa loot. Eita, gente, tem zumbi aqui, hein. Então, tchau. Tchau, Matheusinho. Opa. Opa. Segura que nós é o contatinho. Gente, tem zumbi gris gigantão, hein. Bosta, pegou eu, filha da mãe. Sai do meio. Ah, porra. Sai do meio que lá vem bomba. Ai, vai, pode ir. Eu vou pegar a estamina. Ai. Vai, vamos. Não estou sofrendo isso aqui, né? Tá, porra. Já, só que nós... Olha o tanto de negócio. Eita, bosta. Vai, vai que tem... Corre logo. Corre logo, porque tem uns que nascem do meio desse bagulho. Corre. Corre, porque aqui é o nem deles. Só corre, só corre. Não para, não. Parar é besteira, hein. Esse caminhão aqui. O caminhão está bloqueando. É aqui atrás, Arthur, não é não? Eita, é mesmo, é mesmo. Não, vai pelo caminhão. Vai pelo caminhão, filho. Não, é para trás. Volta aqui no caminhão, não tem saída. É aqui, ó. É aqui, ó. É perto da porta aqui, ó. É, mas é... Ah, é aí mesmo, no caminhão, bubo. É no caminhão? É, tem uma entrada aí. Aqui não tem entrada. Ah, é aqui, ó. Volta, volta. Por quê? Por quê? Ela está tomando o cu. Ô, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ô, voadora, mulher. Opa, Matheus, você aí? Ó, o fiozinho aqui de Coca-Cola. Vamos embora. Eita, é nadar? Então fica esperto, hein. Na hora de nadar. Ah, o corrou. Ih, só vamos. Matheus nem pegou o glúteo. Deixa eu ver esse saquinho de ponte. O que que é isso? Pau? É ponte, é ponte. Não sei, não lembro. Tem que ver direito. Aqui vamos. Nossa, eu vou editar hoje ainda dois vídeos. De Daenlight, que eu não editei. Ô, eu achei que eu ia ficar sem internet de novo. Nem fiquei, mano. Chegamos. E a sua vó pagou? Aham. Pagou? Pagou, ué. Ah, ainda bem. Eu tô todo preocupado aqui. Não, você deve ir pra gente entender isso. É, pelo que eu... É, falou que pagou. Se não era pra não ter acabado ter isso. Bom, galera, eu acho que... Vamos só ver o que que vai acontecer aqui. Vai que tem alguma história. Ué, o cara tá falando e é só, viu? Não, calma aí. Vamos só esperar ele acabar de falar isso aqui. Abre, já é. Ah, o mais rápido que eu já abri. Tá, bom. Galera, eu vou acabar com o vídeo por aqui. Daí nós já vou continuar no próximo episódio. Beleza? Bom, galera, volta aqui, gente. Bora acabar o vidinho. Acaba logo. Bom, galera. Bom, galera, é isso. Vamos acabar com o vídeo por aqui. Deixa aquele like maroto. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí embaixo. O link do grupo do canal também tá aí. Pra você tá sabendo quando eu vou estar postando vídeo. Quando vai ter live no canal. É nóis, valeu. E fui. Se inscreve e deixa o like. É nóis, valeu. E fui. Deixa o like no YouTube. Não, aí você tem que ativar o sininho. E deixar o like. É nóis. Valeu, fui.